Quem passou pela avenida Victor Fidelis Donini na manhã desta quinta-feira logo percebia que algo especial estava acontecendo no prédio da drogaria Biofarma. Hoje era o dia em que a família Gerzoni passaria a representar a rede Farma e Farma Popular. Com essa representação, quem tem a ganhar é a população. Preços especiais que passarão a ser ofertados, garantia de economia. Na parte interna, uma cerimônia rápida com a presença de amigos e clientes. Toda a equipe estava por lá. D'Auto falou inclusive o quanto isso representa para a família Gerzoni. A inovação sempre foi uma prioridade para esta família que está há mais de 29 anos na região. Todos convidados para a porta principal para o descerramento da faixa. Momento de expectativa. A partir de agora, a Biofarma passa a ser Farma e Farma Popular. A qualidade é a mesma. Nós queremos aperfeiçoar ainda mais a nossa qualidade com essa nova parceria. Agora ainda com preços mais em conta para a população de uma forma geral. E com o carinho de sempre, que é uma tradição da nossa empresa. Principalmente no acolhimento aos nossos clientes, que são na realidade nossos amigos. Essa é a marca Biofarma. E essa marca vai continuar agora com a Farma Farma. Mais uma vez a gente procurando, está inovando e está trazendo o melhor para os nossos clientes. Com certeza é uma etapa nova e com muito mais vantagens. Com a equipe que todo mundo já conhece, que sempre procura tratar todo mundo com respeito, com honestidade, com ética. E agora com muito mais vantagens para os nossos clientes com relação a preços, com relação a descontos. Então a gente está muito feliz hoje, nesse momento, de estar inaugurando essa nova etapa aí. Clientes e amigos que prestigiaram, parabenizaram a equipe pela inovação. E claro, pelas vantagens trazidas para a região. Eu achei muito maravilhoso, foi muito bonito, né? E além disso, os preços também colaboraram mais ainda com a gente. E a senhora convida, quem não veio, para que faça a visita. Exatamente. Vem que o preço é bom mesmo. Estou inaugurando, sempre inovando para o bem da população matupense, como ele falou. Todos esses 30 e poucos anos que eles estão aí, e sempre inovando. Então nós ficamos muito felizes com isso. A gente fica contente, porque a empresa é pioneira aqui. A gente está há muito tempo trabalhando junto, comprando. E é alegre, porque cada vez abaixando os preços, fazendo parceria, a gente fica contente. A nossa cidade está crescendo, isso é ótimo. Sem dúvida nenhuma, foram momentos de muita expectativa. Momento do descerrar, da faixa, para abrir as portas para a farm e farma popular aqui na cidade de Matupá. A partir desse momento, o amigo de Matupá, todo mundo está convidado para conhecer. Drogaria Biofarma, agora é farm e farma popular. Continua com as mesmas qualidades. E continua também, agora, com muito mais vantagens para amigo cliente. Nós queremos, antes de tudo, agradecer, Marcos, essa oportunidade que nós estamos tendo de brindar, de comemorar hoje esse dia tão especial nas nossas vidas. E continuar convidando sempre os nossos clientes, nossos amigos. Você que ainda não conhece as instalações da Biofarma, nós temos aí o cartão Top Card, que continua todo vapor e agora aliado, então, aos preços melhores ainda, a Farm e Farma. Tchau.